Olha só que legal, essa brincadeira aqui, Link, esse carinha que eu tenho na mão aqui, é um device de streaming, ele carrega nesse padzinho aqui, então eu tenho um aqui na mão, e esse cara realmente bem leve, bem pequeno, até 5 pessoas podem estar conectados nele, bem interessante para o pessoal que quer utilizar com família, às vezes para vídeo, para foto, até mesmo para viagem, para você repositar a informação, quem tem telefone com pouca memória, pode estar passando, mas o principal dele é para fazer a parte de streaming. Obrigado.